E tamo de volta com mais Total War Three Kingdoms. Pessoas, é o seguinte, se vocês ouvirem meu ventilador é porque Rio de Janeiro não é pra amadores, tá? Eu vou dizer uma coisa aqui, eu acho que eu vou fazer paz. Eu pensei muito como que eu ia prosseguir com essa série. Eu acho que eu vou fazer paz, pelo menos com o Sao Sao e o Sanse, e destruir o Yuan Shu, o Ducado de Zong aqui. Vamos ver se eu consigo aqui, senão a gente não vai ter como se reerguer pra ficar enfrentando muitos ao mesmo tempo. A gente vai ter problemas. Vamos lá, negociar a paz. Aê, consegui. Tanto ele quanto o Sanse aceitam, GG. Não tamo mais em guerra com o Sanse e com o Sao Sao. Isso é bom pra nós. Sobrou apenas o Yuan Shu. E o Yuan Shao, que tá lá em cima. Eu vou lá buscar ele. Eu vou lá acabar com ele. O Lubu tá aqui. O Lubu pode acabar com ele também. Bom, por enquanto, deixa eu ver se eu consigo pegar um acordo diplomático. Quem é que tá em guerra com o Ducado de Zong? O Ducado de Zong tá em guerra com o Yuan Shin e Yan Baihug, no caso é eu. Eu vou oferecer pro Yuan Shin, que é o meu parceiro aqui, um tratado de mercenário, né? Vou oferecer pra ele aqui um... Ah, não tem como. Tem como ou não tem? Ah, tem como. Oferecer assistência mercenária contra... Uai. Yuan Shao? Que estranho. O Yuan Shao é... Eu queria assistência mercenária contra... Ele tá em guerra contra Yuan Tan. Ducado de Zong. Yuan Shao. Uai, não tem como pegar... Contrato de mercenário contra... Esses caras aqui. Quem que tá em guerra com eles, pra eu poder ver? É, não tem como. Que estranho. O Ducado de Zong, ele não... Ah, ele é vassalo. Puts, mas eu tenho que fazer contra Yuan Shao? Isso é estranho, não é? Eu vou ficar sem contrato mercenário por enquanto. Por enquanto, né? Beleza. Yan Baihu, Sao Sao, fizemos paz. E eu finalmente consegui um sossego aqui, né? Agora a gente tem que lutar contra esses caras aqui. Que tão no nosso território. Ah, eu não sei se eu preciso desse exército aqui, né? Porque eu não preciso mais desse exército. Eu já posso mandar embora essa comitiva aqui. Tchau! Me salvei economicamente. E acabei destruindo os caras... A chance deles me destruírem no processo. Ahn... Dá pra fazer um pacto de não agressão aqui? Dá pra fazer pacto de não agressão? Maluco? O Lubu vai ficar meio puto. Hum... Será que eu tenho como tirar a grana dele? Caramba, eu vou tirar muito dinheiro do Salsal, mano. Por enquanto eu não quero treta com o Salsal. Ele fica atrapalhando nossos exércitos com aquelas sabotagens estúpidas. Pronto. Vou ficar um tempo sem brigar com você. O resto eu vou brigar, mas você não. Fica de boa aí na sua, que o resto eu vou brigar... Mais tarde. Hum... Hum... Esse lugar não tá desenvolvido, né? Vamos fazer produção de alimento aqui. Bom, vamos passar o turno, né? Tinha um exército aqui escondido. Eu não sei de quem é. Eu não tenho ideia de quem seja. Se for do Sansei... Eu vou ficar meio puto. Mas acho que não é dele, não. Deixa eu ver se eu posso recrutar pra essa mulher aqui. Hum... Um pessoal bom. Um zarqueiro bom. Pronto. Dois caçadores bandoleiros. GG. Vamos só passar o turno, que agora a gente vai ter que se defender desse cara aqui. Vamos lá. Aê! O cara viu minha emboscada, mano. Caramba! Esse cara era do Sansei. O outro... O outro viu minha emboscada. Ele passou por cima de mim, mas ele não foi pego. Mas ele tá numa região onde ele tá ferrado. Olha, inspetor. Moral pro nosso exército. O inspetor é bom pro outro cara. Deixa eu ver, cadê... Pera, teve um agente meu que vazou? Parece que teve um agente meu que vazou? Que estranho. Deixa eu ver um negócio aqui. Não, ninguém vazou da facção, não. Tá todo mundo aqui. Ah, vamos lá. Esse cara aqui precisa de um inspetor. Pronto. Pessoa picácia, maluco. Tem um exército vindo pra cá, pra essa direção. Eu tô com aquele debuff ferrado. Eu vou destruir esse cara aqui. Vitória incontestável. Talvez eu tenha a chance de capturá-lo. Vamos lá. Será? Ele perdeu o duelo. Essa mulher pode ser empregada, mas ela é muito ruim. O outro não foi capturado. Droga. Caramba, queria muito capturar o outro cara. Ele não foi pego, cara. Perdeu o duelo, mas não foi pego. Vamos vir pra cá com... A marcha forçada. Desse jeito a gente chega aqui pra defender o nosso território. Eu vou pegar essa mulher aqui. E eu vou enviá-la pra cá. Hum, talvez eu tenha que passar pelo território dos outros. Hum. Não se eu vier pelo rio. Se eu vier pelo rio, não tem problema, não. Ou será que vale a pena passar por aqui e destruir essa mulher de uma vez, hein? Zong Li Shang Shang. Deixa eu desfazer o pacto de não agressão com ela. Eu acho que ela é vassala de alguém. Eu acho que ela é vassala de algum maluco. Pera aí. Vou ficar de olho. Ela é parceira comercial do Império Han. Mas ela é ali... Ela é vassala do Liu Yao. Não posso. Droga. Senão eu destruía essa mulher, cara. Senão eu quebrava ela na porrada, mano. Vamos vir pra cá. Vamos vir rápido pra cá. Pra poder defender esse território aqui, desses turbantes amarelos aqui. Negócio é o seguinte. Os turbantes são escrotos. Então talvez eu tenha que convocar um pequeno exército de guarnição aqui. Vai ter que ser aquele mesmo cara lá. De novo. Mesmo a grana estando baixa. Vai ter que ser esse cara aqui. Vamos fazer o seguinte. Aumenta a alíquota. Complicado, cara. Mas vamos lá. Vamos passar o turno. Vamos ver se dá pra dar trading com alguém. Não. A gente tá pobre. A gente tem bastante comida. Quem é que tem pouca comida, hein? Filtros... Alimentos. Quem tem pouquíssimos alimentos, hein? Não tem como ver diretamente quem tem pouca comida. Só tem como ver os territórios que tem pouco alimento. Deixa pra lá. Ordem pública. Vamos passar. Aê! Rui! Juan foi destruído. Quem é esse cara? Ganhei mais uma arma super excepcional. Uma lança maneira. Ah! Uma roupa interessante aqui pro nosso... Pro nosso carinha aqui. Finalmente uma armadura boa pra você. Ah lá! Armadura de oficial. Eu tenho como passar por aqui? Acho que eu tenho, né? Acho que não é nenhuma quebra... Eu não... Eu não invado nenhuma fronteira se eu vier pra cá. Acho que eu vou vir com esses dois exércitos pra cá, né? Um exército chega aqui de uma boa. O outro não chega. Tá se curando ainda. Ah lá! O maluco fugiu! Droga! Hum! Peguei você, trouxa! Vitória acirrada por quê? Por que que isso aqui é uma vitória acirrada? Se a gente tem vantagem. Vamos lá. Aê! Vamos lá! Uma... Uma olhada nesses cavaleiros aqui. Ah... Eles usam dois martelos. Ah! Alguns usam lança. Olha só que interessante. Alguns usam uma espécie de arma que perfura também. Por isso que eles têm a habilidade de partir escudo. Eu tinha achado interessante no episódio, acho que retrasado. Eu não tinha visto que eles tinham essa habilidade interessante. Vamos nos aproximar. Enquanto as Trabucos acertam nossos inimigos. Ó, ó, ó. Pô, tá errando aí, maluco. Ahn... Duelo? Acho que eu vou duelar com os caras aqui. Mesmo eu estando com menos vida. Ahn... Vou duelar com a outra mulher também. A minha... A minha generoa é mais forte... Do que a generoa deles. Hehehe. Deixa eu ver aqui se eu consigo pegar esses caras aqui. Droga. Ah, eles quase pegaram a gente aqui, ó. A gente conseguiu meio que ignorar aqui o... Conseguiu passar pelos caras aqui. Boa, venci o duelo. Esses machadeiros aqui, esses cavalos, estão querendo na porrada. Tá morrendo tudo. Nossa, mais um duelo com a Lu. Duela de novo. Os caras querem porque querem duelar com ela, maluco. Mete flechada aqui. Olha isso. Adeus. Hahaha. É assim que tem que ser, maluco. Enquanto isso, pedra chovendo. Enquanto isso, pedrada. Vou aproximar minhas unidades mais pra cá. Protege os caras aqui mais um pouquinho. O duelo vai acabar aqui. Eita, matou. A Lu... A Lu Ping Ping ganhou o duelo. Esse duelo eu vou ganhar também. A Lu Ping Ping... Ataca esses malucos aqui. Vencemos o duelo. Ataca aqui. Os machadeiros ficam pra trás aqui. Vamos pra cima daqueles merda ali. Ataca quem não tem escudo. Quem não tem escudo tá fadado a morrer. Pra crossbow. Beleza, conseguimos. Vitória. Parem de atirar. Por que o jogo fala que a gente vai perder, cara? O jogo quer que eu perca. Esse jogo me odeia. Eu vou farmar kill aqui nesses malucos aqui. I'm gonna farm. Beleza, tá morrendo tudo. Matar aquelas milícias de espada ali. Mata os daqui da frente com a mulher. Mata tudo. Passa a espada. Sprint! Me deixa em paz. Socorro. E caralho, tô viajando, né? Só finaliza. Morra! Aê! Beleza! Os três comandantes do exército se ferraram. Ah, mano, eu não queria matar esse cara. Eu vou te liberar, mas eu não queria te matar não, cara. Eu queria ter ele como soldado nosso, né? Beleza, eu acho que ele não morreu. Ele com certeza não morreu, né? Ele deve ter voltado pra casa dele. Eu vou vir pra cá direto. Com o nosso criminoso Yan Bai Hu. Yan Bai Hu. Deixa eu ver se vale a pena acelerar o passo. Com certeza vale a pena acelerar o passo. Não deve ter nenhum exército inimigo aqui. Aqui em cima os caras não vão nos atacar. A gente tá safe. Por enquanto a gente tá safezão. Talvez eu devesse atacar aqui. Será que com esse exército fraquinho eu venço os turbantes amarelos na porrada? Cara, eles são fracos, não são? Vamos tentar. Nossa, tomara que seja uma... Tomara que eu... Vamos lá. Derrota corajosa? Eu venço esses malucos aqui. Não é derrota corajosa, não. Ah, eles estão... Eles estão acampados, não estão? Vamos recuar. Vamos recuar. Eles estão acampados. Não vale a pena não, mano. Agora que eu vi, eles estão naquele acampamento no... No modo acampar, né? Deixa eles atacarem a gente. Ou a gente encher bastante a vida que eu ataco eles. Deixa a mulher chegar aqui. Quando a mulher chegar aqui, ela acaba com eles ali. Vai, 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 mulher. Essa mulher é quem vai fazer a gente avançar. Pra cá, pra baixo, é o Xixi. É o velho que dominou todo esse lado aqui da China. Uma hora eu vou brigar com ele, eventualmente. Mas não agora. Tenho dinheirinhos. Dinheirinhos para fazer os upgradezinhos. O que que melhora a ordem pública aqui? Eu acho que é Paiol, né? Mas precisa ser uma cidade pequena. Vila grande. Cidade, cidade grande. Maluco. Precisa ser uma vila grande. Pra virar uma cidade pequena. Esse é o meu problema agora. Em Xindu, eu acho que eu vou fazer mais silo. Pra gente ter mais ordem pública. Porque o problema agora é a população de Xindu. A população, ela... Ela tem problemas agora. Ordem pública fica ruim. Vamos lá. Desenvolvimento. Busca e fortuna. Isso era o que a gente tinha pego lá em cima que dava renda, né? Exatamente. Renda e contentamento. Só que... População, menos corrupção. Renda de criminalidade. Olha. Esses bandidos aqui. Machados ocultos. São legais. Eles jogam... Eles atiram também. Cara, bandido é loucura, né? Jogar de bandido é ter um exército de gente louca, né? Manutenção pra infantaria de lança diminui. E a gente pode recrutar infantaria de G. Infantaria de G é bom. Eles tem uma espécie de... Uma proto... Protoformação de falange, né? Deixa eu ver aqui. Contentamento pra campeão, cara. Tem coisa que eu só não quero. Tem coisa que eu não tô nem aí. Vamos pegar isso aqui. Renda de campesinato. Que a gente ganha mais fechamento com os camponeses. Esses caras estão aqui até agora no modo acampar. Insano. Beleza. Fica aí no modo acampar, então. Vamos vir pra cá, pra essa parte aqui do teu território, meu inimigo. E eu vou te atacar no próximo turno. A cidade de Pengsheng vai ser nossa. Talvez eu deva juntar um exército no outro. Vamos ver aqui. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer aqui é juntar um exército no outro. Tomara que o Liu Bei não invente de tomar esse território aqui, né? Será que eu consigo fazer ele entrar na coalizão? Liu Bei, meu vizinho. Vamos vir aqui. Oferecer assistência mercenária pra ele. Ele tá em guerra com quem? Ele tá em guerra com o tal de Li Ju, mas esse cara tá muito longe. Esses caras nunca vão querer fazer parte do nosso pequeno império, né? Liu Bei é chato demais. Beleza. Seguinte. A mulher tá chegando aqui. Vem pra cá, mulher. Beleza, vai levar um, dois, três turnos pra chegar ali. Será que agora eu consigo atacar esse maluco aqui? Se eu vier pra cá... E fizer uma emboscada... É inverno, eles não têm reposição. Os turbantes amarelos não têm reposição no inverno. Deixa eu fazer a emboscada. Será que eu consigo emboscar esse maluco aqui no próximo turno? Eu tenho quase certeza que ele vai tomar uma baita de uma emboscada. Diminui... Nossa, os caras tão... Cara, o que que tá fazendo a ordem pública? Superintendência, manutenção, salário... Nossa senhora, mano. É exército, é salário. Vamos lá. Xie Wei pediu para que seus suzeros no Xixi entrem em guerra. Como assim, doido? O Xixi vassalou o filho. Dragão adormecido. O Juglian tá por aí. Será que eu consigo recrutar ele? Mas eu não tenho grana pra recrutar um oficial como ele. Alguém passou pelo meu território do outro lado. É aquele exército do Sansei que ficou escondido ali embaixo. Não sei se ele vai me dar problema ou não. Olha esse couro, maluco! Que isso, cara? Olha a armadura que a gente pegou aqui. Olha isso, doido! Olha essa armadura lendária, cara! Quase lendária, né? Armadura roubada da porra! Esse cara aqui, o pôr de nível... Talvez eu pegue tiro ardente pra poder usar nas armas de C. Acho que eu vou pegar. Aqui embaixo seria bom. Pegar esse... Mas esse aqui é bom também. Isso aqui, depois precisão, depois... Tudo isso aqui em cima que envolve flecha. Aqui não tá mais sendo problema de ordem pública. O cara não me atacou. Nossa, o exército dele cresceu. O exército do safado cresceu, doido. O cara tá mais forte que eu agora. Deixa eu pensar aqui. Ainda bem que eu tô chegando com a mulher aqui, né? A mulher vai chegar aqui e vai resolver todos os problemas. Vou chegar aqui pelas costas dos turbantes. Os turbantes, eles têm esse problema. Eles vão crescendo, crescendo, crescendo. E a gente vai ter que lidar com as forças deles... Como se fosse um exército básico, né? Mas eu consigo me defender. Junto da guarnição aqui. Se eles atacarem a gente, eles são ferrados. Aqui, talvez eu deva fazer mais dinheiro por batalha, né? Renda diplomática de tributos. Acho que não tem mais nada aqui, doido. Tamo safe, por enquanto. Aqui tem catapulta, né? Mas eu não consigo fazer cerco aqui ainda. Ou consigo? Consigo. Nossa, mas eu consigo com uma, não consigo com outra. Isso é estranho demais, peraí. Com um não dá, com outro dá. Nossa. Vamos lá. Vitória acirrada. Três exércitos aqui. A guarnição deles é fraca. Vamos... Peraí. Ariete. Torre de cerco. Acho que não precisa de torre de cerco, né? Buraco. Buraco. Exigir reedição não adianta. Vamos fazer aqui o nosso cerco boladão. Eu vou saquear aqui. Pronto. Queima tudo. Eles estão ferrados. Vão ter que lutar com a gente no campo de batalha, eventualmente. Aqui eu acho que vale a pena trocar umas unidades. Deixa eu vir aqui. Deixa eu pensar aqui. Esses bandoleiros são fortes, mas eles não são melhores do que os guerreiros do tigre branco, né? Deixa eu ver se eu tenho grana. Eu não tenho grana pra trocar, então eu vou ficar só com eles mesmo. Caramba, mano. Vamos ter que brigar bonito aqui pra ganhar essa batalha. Próximo turno eles vão atacar a gente e a gente vai ter que lutar. Eu não tenho mais espiões, né? Eu poderia ter uns espiões pra ajudar aqui, mas agora já era. Vou tentar tirar a grana de alguém. Deixa eu ver o meu aliado Liu Yao. Liu Yao. Tem menos dois de comida. Aí é foda, né? Esse cara é um incompetente, mano. Ele não consegue ter comida, ele não consegue nada. Vamos lá. Vou oferecer... Cinco de comida pra você, cara. Pra você sair da merda, tá? Me dá uma grana... Um dinheiro gordo. Eu só não vou pedir dinheiro por turno porque ele parece ter pouco dinheiro. Vou pedir dinheiro de uma vez só. Ahn... Agora eu posso cobrar... Eu posso recrutar umas unidades melhores aqui nesse lugar aqui. Ahn... Vamos lá. Pronto. Agora eu tenho uma... Agora eu tenho unidades mais fortes. Que não vão ser suficientes, mas elas são bem mais fortes. Olha só. Alvo de escândalo. Prejudicar a moral do meu irmão. Invasões noturnas. Mano, esses caras são... São escroto, né? Chamou que xixi... Tá os caras tudo em guerra ali. Doença, mano. Aí é foda, cara. Aí é foda, né? O negócio é o seguinte. Ahn... Eu vou fazer uma parada aqui. Ahn... Você... Cancela o cerco. Ahn... Não vale a pena. Cancela, cancela, rompe. Com ele. Com ela faz o cerco agora. Porque ela tem arma de cerco. Como ela tem arma de cerco... Dá pra gente atacar agora, inclusive. Lutar a batalha noturna. A gente fica reduzido, mas a gente ganha a batalha ainda. Deixa eu ver uma parada aqui. Ahn... Exigir rendição. Por que o jogo fala que é derrota acirrada se as unidades dele são fraquíssimas? Vamos fazer o cerco com ele aqui. Pronto. Agora eu recebo espólio. Eu tô com aquele debuff de logística impedida. Aquela bizarrice. Pronto. Ah, esse cara aqui vazou. Não tem mais exército inimigo aqui, galera. Ganhamos aqui. Vitória acirrada mesmo com o cara junto comigo. Aí é sacanagem, né? Olha isso, cara. Se eu usar... Batalha noturna... Olha... Eu duvido que seja uma vitória acirrada. Vamos lutar. Eu duvido. Simbora. Aí, vamos lá. Eu vou atacar pelas montanhas aqui. Eu vou primeiro... Destruir o portão com munição de fogo, né? Olha a defesa deles aqui esperando, cara. Tomara que eu não queime a floresta tentando acertá-los. Eu vou ficar muito triste. Vamos lá. Nossa, toma. Tomara que eu não queime a floresta ali, maluco. Eu tô queimando a cidade deles. A cidade deles já era. 33% de dano de fogo. Eu preciso queimar isso aqui. No que eu consegui queimar? 100%. Perfeito. Perfeito. Eu não preciso mais... Eu não preciso fazer mais nada. Agora eu só preciso tacar fogo no portão. Quer dizer... Queimar ali, porque o portão vai abrir. A guarita vai ceder. Eu preciso destruir a muralha deles agora. 60%. A guarita já abriu aqui. Boa, quebrei aqui. Eu vou abrir esse negócio aqui agora. 20%, maluco. 50%. Tá abrindo. A muralha vai ceder. Boa, menos uma. Agora é o seguinte. Torre de arqueiro. Taca fogo aqui. Eu preciso queimar as torres pra não me ferrar. Senão eu tô ferrado. Não pegou em nenhuma, cara. É muito ruim acertar a torre de arqueiro porque ela é fininha. Mas eu vou conseguir. Eu preciso queimar uma, pelo menos. Caramba, acertei. 90, 100. Boa. Agora essa torre aqui. Caramba, que sorte, mano. Sem torre de arqueiro, pra mim, fica bem mais easy de invadir isso aqui. Queima. Caramba, não acertei nem um tiro, cara. Nenhum tiro. Ah, 90, 96, 99, 100. Ótimo. Perfeito. Agora, vou abrir mais um buraco aqui. Vamos pegar nosso exército. Já traz ele pra cá. Abrimos mais um buraco aqui. Eles tão indo lá pra dentro. Eu vou mirar lá dentro com as pedradas. Nossa, já abrimos. Olha o tamanho do buraco que a gente abriu aqui na muralha, cara. Vamos pegar todos esses machadeiros aqui. E tacar aqui. Vamos botar esses caras pra entrar aqui. Eu adoro os personagens se xingando, cara. Muito bom. Eu vou vir aqui dentro de cavalo. Eu vou tentar pegar esses malucos aqui. Eu acho que eu consigo doer lá com alguém. Não dá pra doer lá com ninguém. Deixa eu vir pra esse lado aqui. Vamos dar porrada aqui. Vou atacar esses malucos pelas costas aqui, mano. Com o que sobrou dos meus cavalinhos. Esses espadachinhos aqui tão bufando. Essa mulher... Essa mulher tá matando esse cara aqui. Ela vai matar. Vou sair daqui pro capitão de plantaria não comer o meu rabo. Vamos matar os outros caras ali. Tamo ganhando aqui. Vamos bater aqui. Tamo ganhando aqui, maluco. Vamos botar essa cavalaria que tá quase morrendo aqui pra atacar. Boa. Pegamos os caras aqui pelas costas. Vamos sair daqui pra não morrer pro lanceiro. Bufa todo mundo. Tá voando flechado aqui. Vou atirar aqui, doido. Acho que aqui é melhor. Então vai parar de perseguir esses caras pra não perder os cavalos todos, né? E pra cá. Aqui a gente tá ganhando na porrada. Na pura... Olha o cara lá dentro. Olha o Jilingue lá dentro, cara. Escroto do caralho. Vamos lá. Junta geral aqui. Mata esses arqueiros aqui. Ela caiu do cavalo. Droga. Nossa generoa caiu do horse dela. Olha isso, mano. Furou com a lança. Nossa. Mete lançada na cara. Beleza. Ela tá matando todo mundo aqui. Melhor pra ela. Cara, a gente queimou a cidade inteira, galera. Não sobrou cidade. Vamos vim pra cá. Bandido é uma epidemia. Olha a cidade pegando fogo, cara. A gente não controla o fogo na cidade. Destruímos ela. Eles vão desistir. Vitória. Caramba, cara. A gente simplesmente não controlou o fogo na cidade. Destruiu tudo. Vamos ir atrás daquele maluco ali que eu quero capturar ele. Será que eu consigo? Será que eu consigo com o meu cavalo? Eu acho que eu não consigo, não. Vamos só finalizar. Ele tá muito longe. Olha quanta grana, mano. Cinco mil. Caramba, a gente tá muito rico. O cara que eu quero utilizar não vem, mano. Libera. Ela é rival daquele maluco ali. Eu não vou querer a rival dele. Eu vou querer o... Senão ele não vem pro meu exército, né? Quase. Eu vou ser bacana. Eu não vou ficar chamando ninguém à força. Eu acho que eu já tô com muita grana. Eu não preciso espoliar mais nada. Vamos só ocupar. Eu tô com muito dinheiro. Pronto. Ainda ganhei mais agora que eu ocupei. Beleza. O maluco ali virou meu rival. Vamos parar de saquear minha própria terra aqui. Mulher. O ducado de Zong é meio que lá pra cima. Eu vou ter que passar por aqui. Ir lá no Yuan Shao, destruir ele. Ele não vai escapar de mim. Essa bandida, a Zen Jiang, ela é serva de alguém? Ela tá com alguém? Porque senão já declaro guerra com ela. Será que ela aceita fazer parte do nosso... Será que ela aceita fazer parte da nossa aliança? Ela é inimiga do Liju. Ela é aliada do Zhang Yan, Yang Feng, Gongzu. Putz, eles têm uma aliança ferrada, esses caras. É, eles... Caramba, é tudo coalizão. Maluco. Eu vou ter que lidar com um monte de coalizões aqui pra cima, né? Deixa eu ver aqui. Pacto de não agressão. Um montão de gente, cara. Olha, acho que eu vou fazer com quem tá perto. Tipo o Sansei. Se bem que ele é pequenininho. Ele tem tipo uma província só. Eu não vou fazer pacto de não agressão com ele, não, porque eu quero destruir ele. Eu quero que ele desonre o pacto de não agressão pra eu matar ele. Ou o Xixi, que é esse velho aqui, talvez eu destrua ele mais pra frente. Paz, nunca. Eu vou destruir o Yuan Shao. Eu vou até lá em cima acabar com ele. Capital antiga. Ah! Pengsheng é uma capital antiga. A gente ganhou prestígio ao capturá-la. Isso é interessante também. Vamos lá. Eu não vou passar por aqui, que esse cara vai acabar comigo. Esse cara vai torar a minha personagem. Vai torar a minha chinesa. Vou ficar um turno aqui. Me curando com ela. E no próximo turno a gente destrói esse maluco aqui. Deixa eu ver. Povoado já tem muralha. Ele não vai conseguir cercar a gente rápido. Eu acho que aqui não precisa mais de upgrade, né? Aqui sim. Agora a gente tem que dar upgrade. A nossa população tá bem grande. Já chegou no limite, né? Ou quase. Se a gente der upgrade, a gente ganha mais população. Eu acho que eu vou fazer renda de criminalidade, maluco. Bagulha bandido. Bagulha bandidagem. Aqui embaixo eu tinha feito vila grande. Cidade pequena, que é o que eu preciso. Do outro lado. Ah, aqui eu também... Não, peraí. Peraí, 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 peraí. Volta aqui? Não. É aqui que precisa de cidade pequena, né? Pra construir as coisas. Não é lá em cima. É aqui nessa província aqui. Deixa eu diminuir aqui a alíquota. Agora sim. Deixa eu ver como é que tá as pessoas. Tá bem. Ninguém revolta. Cara, que sorte. A gente tá conseguindo ir super bem aqui. Os turbantes serão destruídos no próximo turno. Talvez eu deva recrutar mais um personagem pra lutar. Não tem como. Caramba, eu tô tentando fazer um exército bom, mas o jogo não deixa, cara. O jogo só me odeia. O jogo não gosta de mim. Vamos passar. De novo. Ou será que não? Vou recrutar mais uma dessa cavalaria aqui. Pronto. Meio que agora compensei o que faltava com os cavalos. Esse aqui. Eu vou recrutar esse recuperador aqui. Que é um escudeiro roubado pra cacete. Pronto. Agora a gente tem escudeiros muito mais poderosos do nosso exército. Esses bandoleiros eu vou me livrar. Eu vou ficar com... Eu acho que eu vou ficar com guerreiros... Não, isso aqui é muito ruim. Esses guerreiros acadêmicos é muito ruim. Eu vou recrutar infantaria de sabre. Deixa eu ver aqui. É a melhor coisa que eu faço. Já substituí umas tropas do exército principal por unidades roubadas. Vamos lá. Lubu, que é um contrato de mercenário contra o Yuan Shao? Vamos negociar isso aí, Lubu. Eu aceito o dinheiro na hora. Eu aceito o dinheiro na hora, Lubu. Vou limpar ele. Ok. E o Yuan Shao está lá em cima, mas vale super a pena esse contrato de mercenário. Então. A IA fez cagada. Olha isso. A IA fez aquele ataque meio louco da cabeça. Quando eles estão... Quando eles estão prestes a ser destruídos. Vamos acabar com eles. Morreu, né, trouxa? Eu perdi o machadeiro, mas levei você comigo. Hum, eu estou me recuperando rápido aqui, né? Será que eu deveria trocar os cavalos desse cara aqui? Vou botar uma cavalaria de sabre que é forte aqui. No desespero, eu tinha recrutado uns camponeses, né? Eu não me arrependo. Eu vou dizer pra vocês que eles são bons, mas eu acho que eu vou estar trocando em algum momento. Esses caras aqui... Acho que eu vou estar colocando dois guerreiros acadêmicos aqui. Acho que eu vou deixar um guerreiro acadêmico. Eu vou deixar essas unidades meio mescladas aqui. Agora você... Meu bandoleirozinho. Você vai ser substituído por espadachim. E é aquilo, né? Eu vou trespassar aqui, mas não tem problema. Acaba com ele. Adeus, Ducado de Zong. Não tem mais Ducado de Zong. Destruímos eles. Destruímos. Vamos voltar pra cá. Eu preciso me preparar agora pra vir aqui no Rio? Ou o jogo não deixa? Ih, o jogo... O jogo não deixa passar por aqui, não? Ah, é um lago, mano. Nossa, eu tô viajando. Tá, não tem problema. Eventualmente eu vou subir aqui. Eu vou ajudar o Lobu a destruir os caras. Deixa eu ver se eu consigo... Pegar um... Acesso militar aqui com a bandida. Hum, acho que ela não deixa. Ela deixa. Ah, vamos lá. Ah... Me dá dinheiro, bandida. Me dá dinheiro, criminosa. Caramba, mano. Tá tudo indo bem. Eu só não vou dar comida pra essa criminosa aqui, porque só pode haver um. Beleza. O Liu Bei e ela estão tranquilos. A gente agora pode passar pelo território dela e... E tomar o que é nosso do outro lado. Cara, que sorte, cara. Ahn... Não vou buildar comida aqui. Acho que eu vou mudar essa construção pra ordem pública. Reservas... Ah, as reservas estão baixas, é. Por causa do cerco. Vive tendo cerco aqui, né? Acho que eu vou demolir e fazer um outro prédio. Um paiol que dá mais comida. Ahn... Os caras fizeram cerco aqui. Era meio óbvio... Que eles iam fazer isso, mas fizeram. Vamos vir aqui. Eu não consigo chegar aqui com ela. Acho que nem se eu forçar aqui eu chego, né? Não chega ou chega. Deixa eu ver aqui o reforço. Ela consegue dar reforço. Hahaha, olha isso, mano. Vamos lutar com esses malditos turbantes amarelos? Vamos acabar com eles de uma vez? Ou a gente não usa nenhum dos exércitos e acaba direto com eles? Agora eu tô na dúvida. Acho que eu vou... Vamos lá, a saideira. Aê, vamos lá. Eu não sei se eles vão vir por aqui. Cadê minha generoa? Aqui é o capitão de infantaria. Ali é o exército dela. Ótimo. Ahn... Vem pra cá. Eu acho que eu vou me juntar com o meu exército aqui desse lado. Enquanto isso, meu capitão de infantaria... Vem pra cá. Eu não sei se eles vão vir pra cima. Eles vão vir pra cima. Vamos lá. Ela não vai chegar a tempo. Provavelmente ela vai demorar pra chegar. Mas vamos ficar juntos do mesmo jeito, né? Eles têm uma força bem considerável aqui. Os arqueiros são todos inúteis. Eles vão morrer rápido. Mas o restante do exército vai dar trabalho. Vai dar um trabalhinho. Ahn... Vamos vir pra cá. Mais pra cá, querida. Vocês vêm mais pra cá também. Vambora. Olha lá, mano. Chegou aqui. Minha generoa. Nossa. Ali os caras estão com o pé arrastado, né? Ali eles não chegam de jeito nenhum. Faz mais uma linha aqui. Faz mais uma linha aqui. Mais machadeiros aqui. Faz aqui uma linha aqui. Capitão de infantaria fica aqui no meio. Na real fica desse lado aqui. Se tentarem flanquear a gente, eles são ferrados. O exército daqui já se arrumou e o de lá tá chegando ainda, cara. É bizarro. Pronto. Arruma aqui um pouquinho. Mulher demora a se arrumar, né? Por isso que ela demorou a chegar aqui. Oh, machismo. Oh. Similar. Vamos aceitar duelar aqui. Aceita duelar com a outra mulher ali. Os turbantes são meio loucos, né? Eles chamam pra duelar, mas eles vão perder. Eles chamam pra duelar, mas eles não têm... Eles sequer têm capacidade de duelar com a gente. Vamos lá. Mete flechada. Vai, doido! Olha isso! É muito rápido a repetição, né? Esses caras com escudo não morrem rápido, mas... O restante da infantaria morre. Sobe a colina aqui. Sobe a colina aqui. Será que eu tô perdendo o duelo, maluco? E... Ah, ele tem uma habilidade roubada, hein? Vamos pra cima. Vamos vir pra cá. Olha o charge, maluco. Ah, 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 ah. A onda branca. Ataca aqui. Se aproxima aqui. Se aproxima aqui. Aqui eles estão perdendo já o clash. O porradão aqui já tá sendo nosso aqui. Esse cara vai correr também. Esse cara não vai aguentar tancar todo mundo aqui. Lanceiro. Ele tá sem armadura. Já vem pra cá. Já vem pra cá. Mata aqui. Os crossbows estão matando todo mundo lá atrás. Boa, os caras tão fugindo. Ah, talvez eu deva fugir do meu duelo aqui. Pra não morrer. Eu vou fugir do duelo pra não morrer. É a melhor coisa que eu faço. E vou matar o cara deles aqui. Vou matar o dele. Ih, o meu caiu, mano. Ah, o meu fugiu. Ele não caiu. Ele fugiu. Aqui já é nosso. Ganhamos. Não tem mais o oponente à altura. Caramba, mulher. Você vai perder o duelo? Eu não acredito nisso. Você vai perder o duelo. Fica todo mundo aqui pra ver ela duelar. E se eu acelerar? Eu não acredito que eu perder esse duelo aqui, cara. Essa mulher é muito mais fraca. Como que ela não tá perdendo vida? Eu acho que ela tem uma passiva de regen, né? Os turbantes amarelos têm aquela passiva roubada. De regen de vida. Ou ela realmente é mais fraca. O que não faz sentido nenhum. A minha personagem ser mais fraca. Parece que tá bugado. A vida dela não desce. Ah, maluco. Nossa, isso é muito... Como é que... Cara, por quê? Foge também do duelo. Por que que isso acontece, cara? Deu um bug nojento. A mulher não morria. Será que eu consigo matar ela agora? Ela ficou imortal ali no duelo. Agora ela cai. Ou não? Caiu. Boa. Caramba. Ah, adeus, cara. Eu só não vou executar você porque você lutou bem. Ah... E o exército deles não foi exterminado. Isso é interessante. O exército dos caras não foi exterminado, cara. Ah... Eu acho que dá pra eu exterminar esse exército na boa agora. Só sobrou... Unidade fraca? Vamos lá. É o fim... Dos turbantes amarelos. Toma. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente vai estar indo até o nosso inimigo lá em cima, o Yuan Shao. E vamos estar destruindo o que restou do ducado do maluco ali em cima. E vamos estar tomando o norte da China, né? É... Provavelmente deve ter gente escrota lá em cima. Pra gente destruir e... E que vai dar um trabalho se a gente não acabar com eles cedo. É cedo que tem que acabar com esses ducados aí. Senão eles se arrastam pelo jogo inteiro. E a gente nunca consegue acabar com esses caras de uma vez. Eles ficam muito fortes. E... Fui!